Oi gente, eu sou uma criança diferente e está começando mais um vídeo aqui nesse canal Então já me segue lá no Instagram, já deixa like nesse vídeo, beleza? E não se esqueçam de se inscrever nesse canal Gente, eu já falei, vou falar em todos os vídeos que o meu sonho, a minha meta pra esse ano Era chegar a 10 mil inscritos nesse canal, mas será que eu vou conseguir? Gente, eu tô aqui hoje, eles estão atrapalhando o meu vídeo aqui Porque tá todo mundo de férias nessa casa Quem me segue no Instagram sabe que eu tenho duas crianças aqui em casa Eles atrapalham o meu vídeo E hoje, gente, eu venho aqui porque eu vou cortar o meu cabelo O que foi? Ai, mano Como é que eu vou gravar o vídeo, o último vídeo? Mãe, você é uma zombie? Então tá, deixa eu... Eu vou cortar o meu cabelo, gente Tem um ano que eu não corto esse cabelo, tá? E eu preciso tirar as pontas dele Mas eu vou cortar ele aqui ao vivo, como vocês... Eu não sei cortar, mas eu vou cortar, beleza? Então é isso Então vamos para o vídeo E não reparem a zoeirada que tá aqui Porque esse vídeo vai ter que ser todo cagado assim mesmo, tá? Então, vambora Vou desembaraçar esse cabelo aqui E ela vai usar essa penha, só essa tesoura É a única que eu tenho? Gente, eu já... Peraí que eu vou no espelho ali, meu menino Gente, eu já vi várias pessoas fazendo isso e não deu certo Comente aqui embaixo, hashtag vai dar certo ou hashtag não vai dar certo Eu já amarrei Ai, tá me enforcando Agora eu vou cortar Me dá tesouro aí Sem dó, gente, sem dó Tá ridículo Aqui, ó Ai, meu Deus Peraí, deixa eu tirar a estatística Deixa eu tirar aqui Nossa, é muito Um ano sem cortar o cabelo Um ano... A última vez que eu cortei o cabelo foi abril 6 de abril No meu aniversário, o WhatsApp tá aqui 6 de abril de 2018 Não sei se é 2019 Não, vai ser 2020 Cuidado que o cabelo vai cair em sua cabeça Vai, vai destruir meu cenário É... Peraí Nossa, Senhor Glória, Glória, Glória Tá, meu Deus 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 Ai, meu Deus Ai, você quer ver isso e vai deixar isso mesmo? Peraí que eu vou cortar Se ficar errado, vai ficar Eu quero cortar agora Eu quero cortar agora Eu quero cortar agora O que é isso, mãe? Só as pontinhas Só as pontinhas, minha filha Ah, por que se fosse uma roda Já que as pontinhas Dá olhada Oi, gente Nossa Eita, eu tô cortando só as pontas É Eu Não deixa, não Você tá de ver, vai Sai daí com ele Ah, nem Você tá de brincadeira Com a amiga Então, gente Eu já cortei Tirei só as pontinhas Mesmo Eu vou dar uma puxada Aqui na frente Aqui, ó Peraí Aqui na frente Aqui, ó Eu tiro ainda Eu não sei cortar, eu cortei mesmo gente Porque eu tava afim de gravar esse vídeo E Ficou assim Tá Se vocês gostaram, deixa aquele like, tá bom Cortei o cabelo depois de um ano Gente, não vi a tesoura Tinha um ano que esse cabelo, não vi a tesoura Mas agora eu cortei, tô sentindo ele bem Mais solto E é isso, deixa o like Super beijo e tchau Tchau gente, fui!